Nossa, que iPhone lindo é esse, Brasil? Roubei ali agora. Oi. Vai, curte o vídeo. O quê? É pro meu canal? É. Salve, vida! Está começando mais vídeo pro canal da Jess, Andrade, B. Estou zoando, é pro canal da House. Ah, pro canal da House, tá. Gente, mas vocês viram minha entrada, ó. Quando eu perguntar é assim, ó, minha entrada. Salve, vida! Gente, está começando mais um vídeo pro canal da Jess, Andrade, B. E, Dias, fala pro pessoal, porque você está desanimada. Por que eu estou desanimada? É. Ai, gente, eu estou desanimada no meu canal, porque, tipo assim, ó. Deixa eu falar. Fala. É porque não está batendo, entendeu? Mas se bater, vai amassar, vai gastar dinheiro, é foda. Mas se, tipo assim, se eu postar e eu ver que dá retorno, eu vou continuar. Mas se eu postar e eu ver que não dá retorno... Aí continuar do mesmo jeito. Não, é. É, tá aqui. Mas, deixa eu falar. O meu último vídeo bateu 10 mil no mesmo dia. Então, se eu... A gente queria bater mil e não consegue... Não, mas deixa eu falar. Se eu continuasse, eu ia pegar no foco. Só que, gente, eu juro por Deus. Ele queria... Eu juro por Deus que a partir de segunda-feira eu vou botar no foco. Tá, se você não voltar, eu vou tomar seu celular. Tá bom. Gente, eu juro por Deus. Vocês estão ouvindo aí, né, tropa? Se não voltar, eu vou... Eu juro por Deus que segunda-feira eu vou voltar. Tá, agora bota a toalha aí. Vai, enrola a toalha. Enrola a toalha. Ele... 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 Não, tem que ser assim mesmo. Tá ótimo. Você tá lindo. Enrola a toalha. Tem que enrolar. Igual você sai do banho. Tá. 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 Sai do prato. Tem jeito diferente. Tá. Não ficou bom? Tá vendo? Eu não sei. Faz isso aí como no banho? Eu vou pegar lá por cima. E não já fica. A minha fica assim. Super. Agora vamos ali. Vai, vem. Vamos tocar um papo ali. Hum. Segunda-feira, né? Ah. Hum? Sim. Aí você não volta não pra você ver. O Bel, que você vai arrumar. Não, se tiver muito comentário nesse vídeo, eu vou voltar. Claro que vai ter. Todos eles têm. Mas como é que é? Mani, você é louco. Nossa, gente. Vocês... Me faz passar vergonha. Você acha que o Mandrake tá fazendo o que agora? Ah, Vini. Não sei. Eu vou conviver. Ah... Você se assustou por quê, irmão? Ele falou que a Vini que tava dormindo. Ah... Você viu que ele se assustou, né, Jess? Ele deu uma assustada aí, irmão. O que ele tava fazendo? Você viu que ele deu uma assustada, hein? O que ele tava fazendo? Sei não. Sei não. Levanta aí, meu parceiro. Vamos trocar um papo. Mano... Tá fazendo... Você tá fazendo um bagulho aí que não tá... Ó, galera. Tem a cama ali, só que eles preferem dormir no chão. Não sei o que, mas... E os dois? E os dois. E aí, ó... A menina tá dormindo aí, a Rai. E aí, sim, mano? Oi, o bagulho tá quebrado ali. Quem quebrou? Quebraram a cama? Mentira, parça. Nossa, galera. Desmeriu quebraram a cama. Eu não quero quebrar com ninguém. Galera, você quebraram a... Nossa, mano. Você fica só acompanhando... Só fica daqui acompanhando meus stories. Fui lá. Vamos ali, velho. Na sala. Eu tô tentando sair, né? Quem disse? Quem foi que disse isso? Eu tô tentando sair. Cabelo, eu falei, sabador. O pessoal deve tá achando que ela não sai. Mas quem foi que disse isso? Eita, tu vai ficar cabelo assim, arrumadinho aqui na mansão. Ah, Fih, ó. Você não... Toma aqui, ó. Ah, ele faz o close dele. Ah, ele tá se arrumando pra quê, gente? Que time você tosse, cara, gente? Corinthians. Corinthians? O que você acha do Flamengo? Normal, gente. Eu não tenho... Você acha normal? Eu não tenho time, não. Você acha normal? Sim. Vamos aí, Fih. Tá lindo, pai? Não. O que você vai fazer? Olha aqui, deixa eu ver. Ô, Mandrake, ô. Quem perguntou? Eu que falei. Pegou que posso... Vamos ver como é que andou o banheiro dos visitantes. Nossa, tá toda acabada. Quem falou? Você tá um neném. Quem foi que disse? Que foi que disse? Galera, aqui é a cidade de toalha. Vai dar uma entrevistada no Mandrake. Coloca. Ai, pá. Onde você tá se arrumando, Fih? Nossa, ele tá chapando. Vamos lá pra sala. Fica sozinho aí com o Monga. Vamos mandar o Monga pegar ele, Fih? Vou mandar o Monga pegar ele, Fih? Um, dois, três. Monga pega o Xavier. Não, não vai lá pra sala, Fih. Não vai lá pra sala. Não precisa não, Fih. A sala lá tá quente Vixe, deixou o bico cair, pai Vixe, pega esse bico aí Vamos, vamos, vamos Monga, pega ele, pega ele, Monga Pega ele, loira burra, loira burra Loira burra, loira burra Ficou com medo Ficou com medo Foi choque, tio A loira burra vai de pé, bora, vem a Braia Não, pra que que você é um amor Agora eu não tô entendendo aí E aí, Mandrake, chega aí, Mandrake Bora, Mandrake, bora, entra aí, Mandrake Ela é deitada quase domingo Ele, 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 ele Ele, 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 ele Dei quem tá namorando, pra quem não sabe Não, não tá, não Mano, não sei pra que você botou a blusa de filha Ah, eu não sei pra que eu tô de turma Tá, mano Levanta, levanta É aqui Fica aqui pro lado da Jessy Agora você vai ter que tirar as blusas É, tirar as blusas Mas pra que você botou a blusa de filha pra ela Vem cá, eu tô dançando com cara Graças a Deus Que ele falando tudo Que delícia Que delícia Você vai ter que perguntar Qual o significado de uma tatuagem que você mais gostou Tipo assim Tá, mas por que que eu tô de toalha? Porque o título do vídeo é assim ó Jessy contou as tatuagens do Mandrake de toalha Fica baixinho pra ti Peraí, peraí Vem cá, vem cá Olha aqui Aí ó, ele vai ficar assim O jeito que você tá aí já Bota um dedo numa tatuagem Essa aqui ó Segura o braço dele aqui Tipo mostrando assim pra galera E abre a boca Vem cá Vai lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Inshiii Ate Aqui ó Ó A O mano, não sei que tu te deu assim Tá, mano O que significa editando aqui Peraí, perderem, calma Não assina o botão de iluminação de banho. Por que ele tá se arrumando, velho? Por que ele tá se arrumando? Pera aí, pera aí, deixa eu sentar aqui. Aê. Vai, Ju, fica mais perto de vocês, hein. Fica mais perto de vocês, hein. Vai, filho, segura pra cima, ela tá mandando, parceiro. O que que significa isso aqui? Aê, Diego. Não, não, assim não, Diego, assim não. Vai pra cá. Não, Diego, vai pra cá. Assim, Diego, pra cá. Aê. Calma aí, calma, filho. Mostra, mostra aqui o tripéu, mano. Mostra o tripéu, mano, aqui. Olha, galera, a produção. Olha como a house tá rodando. E aí, Jesse? Vem aí, filha. Se arrumando o quê? Vai lá. Vai, vai, vamos aí, vamos aí. Fica em pé, fica em pé, mano. Fica em pé. Pera aí, deixa eu trabalhar, mano. O que significa essa? É. O nome da minha avó. Esse daí é aquele fone aí na SBT. Mas o nome da minha avó é o significado. Isso aí é o nome da tua ex. Se liga, é o nome da minha avó. Nome da ex. Nome da minha avó, filho. Gente, o nome da ex é feliz. É meio grave. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que significa essa? Não, pera aí. Não, eu quero saber dessa aqui. Essa aqui eu não sei. Nome da minha avó significa o nome da minha avó. Mentira. Eu não sei quem é. Entendeu? Ah, tá. Vai, Jesse, vai. Vai, Jesse, que a produção tá cansando. Calma, Diego. Calma, Diego. Calma, Diego. O que significa essa? Essa é o nome da minha irmã. Você tem irmã? Tenho. Por que você não trouxe a irmã? Três irmãs. Casada uma, a outra pequena. Tinha que soltando, né, Diego? Eu não tenho ciúmes. Vai. O que significa essa daqui? Essa aqui é pra andar tapando o pescoço. Oxe. Vai. Motivação aqui, ó. Motivação? O que que tá escrito aí? Tá motivando o que nessa frase aí? O que que tá escrito aí? Força. Jesse, vai. Força pra vencer. Isso é para vencer. Mano, ele não sabe. Caramba, essa frase é feita. Essa frase é motivacional. Tá, é só Jesse e ele. Vem. Agora outra. O que que significa isso daqui, ó? Aqui? Pra minha avó e pra minha mãe. Mas o que que significa? Uma frase. Eu sou parte da sua vida e você é toda a minha história, vai? Essa é bonita. O que que significa isso aqui tudo? Aqui? Isso aqui é um garrote, né? Sei lá. Animal, fio. Tatuagem de cadeia. Leão. Fala aí, Dias. Tatuagem de cadeia. Tatuagem de cadeia. Aham. Um tigre. Um lobo. Um tigre. Um lobo. Um leão. E o nome da minha mãe. Aqui, ó. Rapaz, ele gosta de nome, né? É. Ô, leiteiro. Deixa eu falar pra você. Tá. O que que significa isso aqui? Aqui? Isso aí é baralho, né? Não, aqui é uma bandida. Bandida. Olha, vou cantar sua musiquitão. Só testar pra gente entender. Tem essa daí? Eu não peguei. Você só tem essas? Não tem atrás, não? Não. Tem atrás, não? E essa daqui? Vixe. Deixa eu ver aí. Deixa eu conferir, velho. Não, pô. Só aqui, ó. Verão fechada, uns dados. Ah, cê anda nem dado, hein? Cê anda dado. Cê anda em casa? Nunca. Cê tem dado em casa? Nunca. Aqui, ó. Só tem dado aí, né? Uma rosa. Cadê a rosa? Um dólar. Um dólar, velho. Ô! É... Me falaram que tem uma lágrima. Ixi. Nunca. Eu não. Eu nunca. Oxi. Oi, Missy Mirella. Aqui ninguém toca. Oi, Missy Mirella. Deixa eu falar. Oi. Oi. E aí, aí. E aí, Dias? Qual tatuagem cê mais gostou do Mandrake? Não pode falar nenhuma, não. Cê tá querendo falar nenhuma. Ah, da perna. Da perna? É. Da banjinha. Esse garracho velho aí? Cê vê que ele te esconde, que ele tem vergonha no Google. Duvido, Fih. Esqueça. Amor, que ele vai... E aí, Jessy? Cê gostou dessa? Do quê? Dessa aí? Da perna, normal. Qual é o significado? Fala pra Jessy. Ah, eu não sabe o significado da tatuagem. Não. O dado é que ele tem dado em casa, não é isso? Não, cara. Você vai embora. Aqui, ó. As cartas de bala... Balário. Você gosta de jogar cartinha com os amiguinhos, então? Eu não. Jessy vai cair minha cabeça no fogo, doida. Oh, meu Deus. Ai. E a outra? A outra? A bandida... A bandida... Não, mostra a bandida primeiro. Essa é a bandida, né? A bandida é aquele que tem... As duas. As duas é a bandida. Oh, Jessy! Quebrou! Nossa, produção! 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 E aí, produção! Não discorda do meu salário! E aí, produção! Não discorda do salário da produção! E aí, produção! Calma, calma! Calma, calma! É, só isso. Eu pensei que ele tinha trás, né? Mas não tem. Ela tá nessa tese, família. Eu tenho trás, mas eu não tenho. Não tem nada em casa, não? Mas tá bom. É só isso mesmo, né? É sobre isso? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu? Então, encerra o vídeo aí, vai. Encerra o vídeo. Eu deixo você encerrado. Não, não. Vai! Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like. Como é que vocês acham? Vai lá ficar no ladinho dele, Jessy. Se abraçado. Vai! Aí, família! Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Vem logo, Fê! Você tá correndo! Ela, ela! Ela que vai terminar! Oh, Mandraka! Oh, Mandraka! Pelo amor de Deus, mano! Aí, família! Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aí, certo? Se inscreva no canal. Deixa o comentário. E aí, Chico? Esqueça! Ai! Tem!